Olá, meu nome é Andréa e eu estou mandando bem na Natura porque eu vendo os meus produtos todos à pronta entrega. Aquele presente fora de hora que a cliente precisa, eu sempre tenho aqui a pronta entrega. Eu estou mandando bem na Natura porque eu criei um Instagram da Natura, onde ali eu posto todos os produtos, toda semana diferenciado, posto todas as promoções com preço. O cliente olha, deseja ali na minha página. Eu estou mandando bem na Natura porque eu divulgo o Natura da Deia toda semana dentro do meu Zap. Eu estou mandando bem na Natura porque todos os dias eu saio de casa com o propósito de falar da Natura pelo menos para três pessoas. Não saio sem a minha revista, dentro da bolsa e com aqueles produtos pequenos que eu tenho a pronta entrega, como batom, rímel, pó, sempre estão na minha bolsa para surpreender minha cliente. Eu estou vendendo bem na Natura porque eu estou mandando bem.